Hoje eu queimei o tênis do meu amigo de 6 mil reais Depois de dias espionando ele, finalmente ele foi tomar banho Então essa era a hora de atacar Enquanto ele tava no banheiro, eu fui correndo pegar o tênis Pensa no tênis chulezendo E agora é só começar a trollagem Tudo que eu precisava era de um álcool e um isqueiro Fui até um terreno abandonado E descarreguei o álcool todo no tênis Agora é só acender Depois de algumas horas de queimada, esse foi o resultado E agora vamos ver a reação dele Void, eu queimei seu tênis de 6 mil reais Tá mentindo, você não fez isso não Sério mesmo? Ele saiu correndo atrás de mim, mas quando ele viu o tênis Mas isso virou plástico isso aqui, Léo Como é que eu vou usar? Eu tô sem tênis agora, vou viver de chinelo pra sempre É, mano? Ah não, véi Ele ficou muito triste Eu acho que essa trollagem foi a mais pesada que eu fiz E já que fui eu que fiz isso tudo Eu comprei um tênis novo pra ele Isso é pra você Mentira, mano, você não me deu um tênis da Louis Vuitton, mano Ele ficou bastante feliz, porém É um presente mais perfeito que eu vou ganhar a minha vida, velho Na moral, mano Tênis pequeno Você tá sacanagem comigo, né? Tênis pequeno